Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você me empurrou para a rua por causa daquilo? Você está bem? Eu estava ótimo até... Ah, seu cotovelo! Prontinho, está bem melhor. Obrigado. Então, tchau. O uniforme, ela deve estudar na escola particular Rosewood. Rápido como o vento. Quieto, como uma floresta. Explosivo, como um vulcão. Sólido, como uma montanha. De acordo com minhas fontes, esse meda-bot ainda não perdeu nenhuma ciberluta. Mas tem mais. Esse meda-bot invencível pertence ao lendário meda-lutador. Um comandante com capacidade sobre-humana. O quê? Onde foi que você ouviu essa história? De uma das minhas fontes mais confiáveis. Quem? O parceiro de beisebol do sobrinho do cabeleireiro da prima de um amigo de uma amiga minha. Então, quem é esse meda-lutador? Esse é o problema. Ninguém conhece. Mas ouvi dizer que o lendário meda-lutador estuda na escola particular Rosewood. Verdade? Aquela escola para garotos super ricos? Cara, adoraria entrar no ringue com o meda-bot desses. E pode ser sua chance. Eu estou fazendo uma pesquisa a respeito do lendário meda-lutador. Agora eu só preciso encontrá-lo. Erika, você vai até essa escola particular? É isso aí. Eu também vou. Beleza, eu precisava de alguém para anotar tudo. E eu vou anotar. O que a gente está esperando? Vamos lá! Interessante. Revelar o lendário meda-lutador. Eu sonho com histórias assim. O lendário meda-boss contra mim? Eu sonho com cyber-lutas como essa. Garota do lenço. Eu sonho com você. Ao encontrarmos esse lendário meda-lutador, o desafiamos por uma cyber-luta e acabamos com ele. Aí seremos as lendas. É isso aí, chefe. Essa é a escola? Ah, os meus olhos. Tomara que os alunos não brilhem assim. Esse é o portão da escola. Está parecendo que é de ouro 24 quilates. 24 quilates? Ai, vamos para casa, chefinha. Eu odeio cachorros. Ai! Por favor, me deixe entrar. Desculpe. Este lugar não é para pessoas com problemas econômicos. Vá aprender em outro lugar. Ah, cara. Eu não vim aqui para aprender. Eu só quero uma cyber-luta com o lendário meda-lutador. Já sei. Só tem um jeito da gente entrar aqui. A gente tem que parecer com alunos dessa escola. O quê? O quê? Espero que nenhuma edabote me veja assim. Mas você está tão elegante. Uma gracinha. Que vergonha. Tá, vamos lá. É. Esperem. Oh, não. Onde está o uniforme? A gente derrubou caviar no uniforme, mas o mordomo vai trazer mais tarde. Então, até mais tarde. Tem uma prova de etiqueta. Esperem. Derramamos caviar no nosso mordomo. Vocês não estudam aqui, não é? Até que foi fácil passar por aquele guarda. Nossa, isso aqui é uma floresta. Já chegamos na escola? Não se preocupe. Eu tenho certeza de que deve ser aqui perto. Ah, nessa esquina. Ah, nessa com certeza. Você tem alguma ideia de onde a gente está indo? É claro. A gente está indo para a escola Rosewood. Ela fica bem depois dessa esquina. Tá, é. Acho que na outra esquina. Ah, talvez na outra esquina. Vamos cavar um túnel para entrar na escola. Brilhante, chefe. Vamos entrar rapidinho. É, mas se a gente continuar descendo, não vamos achar água? Não seja ingênuo. A gente vai chegar na China, se idiota. Tá, tá. Agora continue encavando. Será que esse lugar ainda está muito longe? É impossível que os alunos andem tudo isso todo dia. Atenção, alunos. É contra as regras da escola vir de helicóptero. Por favor, aterrissem na quadra de tênis e compareçam à sala do diretor. Olha! Será que é a escola? Não. A não ser que eles tenham uma roda gigante no parquinho deles. E eles têm um parque de diversões particular. Cuidado! O que é que isso foi esse? Metapim! Uma bola de golfe. Um campo de golfe? Olha só! Começa lá longe! Cara, esse lugar é imenso. Nem me fale. Isso aqui é só o campo de exercício. Socorro! Me ajudem! Hã? O que foi aquilo? Por favor! Medabot, estátua de pedra. Gloomag. Não parece grande coisa, mas se sai muito bem. Gloomag. Especialidade. Lança-mísseis. Esquece o Medabot. Me tira daqui! Já comi! Não! Espera! Eu estou livre! Finalmente! Meu nome é Ed. Entrei nessa escola há dois anos para conhecer o lendário medalutador. E eu ainda estou procurando. Nossa! Já faz dois anos que você está aqui. E ainda nem cheguei na escola. Eu continuo caindo nessas armadilhas. Eu nunca vou encontrá-lo. A não ser que você seja o lendário medalutador. O quê? Tá bom, seu Durão. Chegou a hora. Vamos lá. Mas vamos aonde? Uma ciberluta. Você e eu agora. Espera. Carruagem! Aqui não é lugar para briga, garotos. Estão na escola Rosewood. Um oásis de tranquilidade. Livre da violência do mundo externo. Ei, seu folgado. Cuida da sua vida. Ai, nossa. Então você é o medalutador. Por que não uso você para me aquecer, hein? Vamos lá. Parece que tem problemas em administrar seu ódio. Então eu vou te dar um conselho. Transporte, Sumilidon. Sumilidon. Especialidade, espalda de sombra. Só um outro aviso. Ninguém durou mais de um minuto contra mim. Ainda quer continuar a ciberluta? É claro que quer. Atraque, Glomer. Sumilidon. Esse cara é demais. Eu nunca vi um medalutador com essa força e agilidade. Acha que ele pode ser um lendário medalutador? Eu... eu perdi. Ah, tá bom. Pegue as peças que você quiser. Eu não quero nenhuma peça. Afinal, não foi uma ciberluta oficial. Além disso, eu já tenho todas as peças de que eu preciso. E algumas que eu não preciso também. Tchau. Ele é tão legal. E ainda por cima é rico. Ei, espera. Eu quero uma outra chance. Ei, que tal uma ciberluta com a gente? Volta aqui, ô almofadinha. Cuidado. Ah! Vocês estão bem? O que você acha, hein? Quem você pensa que é? Fica correndo por aí e empurra as pessoas. Tem muitos dispositivos de segurança aqui. Queria um eletrônico, mas o diretor falou que armadilhas para ursos são mais humanas. Você me salvou de novo? Você é aquele garoto de ontem? Eu queria te agradecer por aquilo. Ah, não foi nada. Ah, o que vocês estão falando aí, hein? Como você se chama? O meu nome é Karen. Karen Jumai. E o seu? Eu sou Iki. Iki. Iki, o que você está pegando? Sei lá. Estão procurando o lendário meda-lutador? Estamos. Você conhece ele? Não. Eu estava pensando que talvez fosse aquele cara que usou o sumilidão na ciberluta. Quem? Sabe aquele cara com a carruagem, o ricaço? Ele estava falando como se tivesse todas as peças de meda-lutador que existem. Mas todo mundo nesta escola é mais ou menos assim. Ah, tá. Quando é que a gente vai chegar a essa escola e por que o Iki disse que não tinha espaço no barco dele? Tem espaço pra caramba lá! Cuidado! Iki, Iki! Aí, cabeça de bagre. Cabeça de bagre. Karen, o que aconteceu? Ah, eu pensei que tivesse visto uma moeda no fundo do lago. Ah, e uma moeda seria muito bom agora. Uma moeda no lago? Ah, olhem. A minha escola é ali. Nossa! O que você estuda? Como subir escadas? Eu estava brincando a respeito das escadas. Bom, a gente está aqui. Agora temos que localizar o cara. É! Vamos reunir alguns fatos conhecidos e comprovados. Dá licença. Qual é a história desse lendário meda-lutador? Sabe quem ele é? É, é o cara do Sumiridu? Eu acho que não. Ouvi dizer que ele usa um mega-fant. Acho que você entendeu errado. Pelo que eu soube, ele usa um black-fant. É, dizem que ele tem mais de dois metros e meio. Não, não. Ele tem oito pés e ele sai na cabeça dele. E são todos pés esquerdos. Quando ele vai comprar sapatos, precisa comprar de seis pares iguais. Eu acho que não era aquele ricaço bonitinho que você falou, não. Está me estranhando? Eu não falei bonitinho. Eu falei almofadinha. Olha só, é a Karen. Limpando o chão de novo? Gasta mesmo de limpar, hein? Não esquece do banheiro. Está entupido. Divirta-se, Karen. Como sempre. Você fez alguma coisa errada? Não, é claro que não. Então, por que você precisa limpar a escola? Por nada. Eu faço isso o tempo todo. Eu não acredito. Ela deve ser pobre. Não pode pagar mensalidade, então ela limpa tudo. Então, foi por isso que ela tentou pegar aquela moeda no lago. Oh, Karen. Não esquece. Eu quero o seu almoço amanhã, viu? É, eu quero o seu bolo e seus biscoitos. Pode deixar. Você é muito legal, Karen. Karen, por que você vai dar o seu almoço para eles? Por nada. Agora, se me dá licença, eu tenho que desentupir uma privada. Eles vão pegar o almoço dela, ela não fala nada? Será que ela é tão doce e gentil que faz qualquer coisa que mandarem? Será que ela é feliz por fora, mas por dentro está chorando? Ah, nossa. Para onde ele foi? Eu consegui encontrar a escola, mas perdi aquele riquinho. Iki! Iki! Escuta isso. O que? Eu ouvi dizer que esse merda lutador está ligado a uma moça misteriosa. Namorada dele? Pode ser. Dizem que ela é bonita, gentil e que usa o cabelo preso. Cabelo preso? Mas tem milhares de garotas assim. Pode ser qualquer uma. Eu estou começando a pensar que não existe mesmo esse tal de lendário, mas da lutador. Pode crer, tem tantas histórias. Eu já nem sei mais no que acreditar. Karen? Sim. Sei que às vezes a escola pode ser um lugar difícil, mas tente fazer o melhor e não desista. Tá bom. Olha, é uma rosa. Ai! Que foi, Karen? Um espinho. Espera aí. Obrigada. É o meu lenço. Puxa, ela é linda. O que está acontecendo? Tire suas mãos nojentas da Karen. Olha, gente! Aquele riquinho. Kouji? Você conhece ele? Aham. Eu estou de olho na Karen desde o jardim de infância. Eu acompanhei ela durante todos esses anos difíceis. Acha que pode chegar aqui e colocar essas mãos sujas em cima dela assim? Nem pensar, caipira. Caipira? Não sei o que isso quer dizer, mas parece horrível. Vou dar um trato na cara desse almofadinha bonitinho. Ai não, por favor, vocês dois, parem. Muito bem, Kouji. Vamos lutar agora mesmo. Então está combinado. Eu declaro oficialmente esta luta uma luta de submissão. As regras são simples. O primeiro metabot que impedir o outro de funcionar vence. O perdedor deve entregar uma meta peça para o vencedor para sempre. Os metalutadores estão prontos? Sim. Sim. Metabots. Saiba, luta! Ele é veloz. Tem bastante leveza, com peso pesado. Sumilidon, ataque por trás. Metabots. Metabots. Ele continua atacando pelas costas. Os lasers do Metabots não adiantam. Esse tal de Kouji sabe muito bem como lutar. Nunca enfrentei ninguém como ele. Agora chega de brincadeira. Sumilidon, destrua ele. Metabots, a sua direita. Desvie, depois salte. Mire no braço dele, Metabots. Impressionante. Muito impressionante. Nunca ninguém conseguiu resistir tanto tempo contra mim. Ainda mais com o Metabot ultrapassado. Não quero perder. Pelo menos não para esse cara. Socorro. Karim, eu acabo com você mais tarde. Né, Karim? Vamos nessa. Espere por mim. Aguente firme, Karim. Eu já estou indo. Aqui é o Ed, medalhador campeão do Colégio Salt-Reed. Eu exijo que o lendário medalhador se identifique agora. E se ele quiser a namorada de volta, vai ter que lutar comigo agora mesmo. Deixa Karim em paz. Eu sabia. Você é o lendário medalhador. Ei, você ficou maluco? Pela última vez. Não sou eu. Então é você. Não, não sou eu. Ao vivo da escola Rosewood com o Ed Loco. Ele tem uma garota como um refém que quer uma saiba e luta com o lendário medalhador. Ed Loco, como se sente? Eu quero lutar contra o lendário medalhador, mas eu não consigo achá-lo. E é bom que alguém traga ele aqui, porque se não, se não, se não, eu terei desperdiçado dois danos da minha vida. Solta, Karim, agora! Siga calma, Karim! Karim, vai no céu! Vamos salvar a Karim! Vamos salvar a Karim! Transporte, Megabot! Parem com isso, por favor! Esse garoto já sofreu bastante. Se querem tanto uma cyberluta, por que não vem lutar comigo? Você, Karim? Transporte, Neutron X! Você também é medalhadora? Não, Karim! Não, Karim! Neutron X! Especialidade, cura! Karim, você, você me protegeu! Depois de tudo que eu fiz, eu tô tão envergonhado! Eu acho que ninguém pode enfrentar a Karim e vencer. E como poderia? Ela é tão gentil e bondosa. Verdade? Não pode ser! Você é a lendária medalhadora, aquela que nunca perdeu uma luta? Eu nunca perdi? Pensando bem, sabe? Eu acho mesmo que nunca perdi nenhuma luta. Não! Que dia! Mas também, que história! E que cyberluta! Aquele sumiridão era mesmo bom, hein? Ela nem se despediu. Oi, Rick! Karim! Karim, uma carona pra casa? Quer dizer que esse é o seu carro? Aham, entrem logo. Tem bastante espaço, se não se incomodarem de sentar na banheira. Você tá querendo dizer que você é rica? A Karim é herdeira de uma grande fortuna. Mas então, por que precisa limpar o chão da escola? É um hobby. Mas aqueles fortões pegaram o seu almoço. Meu mordomo prepara uma refeição de dez pratos. Então eu divido com ele, sobra muito. Vamos, Karim. Deixa esse povinho andar. Eles gostam de exercício. Ai, jura? Ai, eu sinto muito. Não queria atrapalhar vocês. Não, mas... Tchau, pessoal. Aproveitem o passeio. Ah, e da próxima vez que nos vermos, me lembre que eu te devo uma Cyber Luta. Pode apostar, almofadinha. Ai, lendário Metalutrador, cadê você? Não aparece. A chefe quer uma Cyber Luta. E eu quero dormir. Sorveredal deixou sua Cyber Luta com o Meta Me inacabada. A Cyber Luta continua no próximo Merdabots.